É hoje! Hoje é o grande dia, o dia da grande final onde nós vamos decidir quem vai ser o campeão do BBBRL 2024. E essa decisão não é minha, essa decisão tá na mão de vocês. Mas antes, pra não perder o costume, vamos dar aquela espiadinha. O problema é que todo mundo sai, todo mundo que tá nesse quarto sai. Pois é, gente. Eu acho que a Rafa não vai sair, ou vai ser você, Fernanda. Não, gente. Tava todo mundo falando, Teté, que você ia sair, mas eu não acredito nisso não, Teté. Você é muito legal e as pessoas gostam de você. O problema é que eu tenho pouco tempo na casa. As pessoas não... Assim, não deu tempo de eu mostrar pras pessoas quem sou de verdade. Essas pessoas já te conhecem, Teté. E você tem informação privilegiada de fora, então acaba que isso é muito bom. Gente, não vale. As informações lá não valem. Não, gente. Não vai ganhar ninguém, não vai perder ninguém. Vai todo mundo perder. É... É? Hã? É, se eu saldar a mandioca é assim que acontece, gente. Entendeu? Mas tá tudo bem. E, Fernanda, eu tô contigo, mano. Valeu, mano. Eu tô contigo sempre. Sempre. Teté, a gente conhece há pouco tempo, assim, né? Você prefere ir pra Bariloche com outras pessoas, mas tudo bem. Eu tô com você também. Tá bom? Mas, Teté, independente de quem sai, se for eu, se for você, se for a Rafa, tudo bem, a gente se encontra lá fora depois. É, gente. A amizade que prevalece, o Instagram tá aí pra aproximar mesmo, redes sociais, entendeu? E qualquer coisa, é só encontrar ali na Barra da Tijuca mesmo, que tem a praia bem legal lá, a recreio, sabe? A gente vai marcar coisas e tudo, mas, gente, eu queria muito ficar nesse jogo. Vocês não fazem ideia, eu acabei de chegar praticamente. Bebeu mate com limão na praia. Aí, eu sei que você gosta de mate, não é interessante? Entendeu? Não fique infeliz, não, gente. É mentira. Não fiquem tristes. É muito importante não ficarem tristes. Eu fico triste. Porque se vocês ficarem tristes, eu fico triste. Mas aí você não pode ficar triste, então a gente fica alegre, pra todo mundo ficar alegre. Porque eu devo ganhar? Você vai ganhar. Eu vou ganhar? Eu tô torcendo pra você. Mano, então a gente tá junto. A gente tá junto. Tá vendo, eu não tenho essa aliança, porque eu cheguei há pouco tempo. Eu não sei. Eu não sei, Biel. Não, você não é a resposta. É sim ou não? Não sei. Não sei, tá vendo? Não sei, a gente conhece direito ainda aqui dentro, seu jogo. Pô, mas você viu minha estratégia lá fora. Como é que você não sabe? Eu vi pouca coisa, Biel. Você não tem TV em casa, não? Ai, gente, tô muito nervosa. Você tem YouTube em casa? Mas eu fui confinada. Eu vi pouca coisa, gente. Vocês acham que eu tenho informação privilegiada? Ah, ela tava na casa de vidro. É verdade. Mas ela conseguia ver as coisas só. As pessoas chegando lá com porta-cartazes, essas coisas. Infelizmente, nem tudo são rosas. Uma das pessoas que está no programa não vai ter o direito de ser um finalista. Vocês votaram e decidiram. Rafa, Fernando e Stephanie. Quem será que vai sair? Vamos conferir. Ai, Fiu, eu tô muito preocupada, sabe? Calma, Rafa. Vai ficar tudo bem. Você tá muito forte no jogo. Será? Será mesmo? Eu acho que sim, Rafa, sabe? Você tá aqui já há bastante tempo. O pessoal tá vendo a pessoa que você é. Ai, essa sensação, assim, do paredão. Eu não sei lidar, sabe? Eu tô preocupada. Tem algumas coisas que eu fico pensando. Algumas atitudes que eu fiz que eu acho que... Eu não sei como o público vai ver. Entendeu? Não, Rafa. Calma, calma. Respira. Você tá muito forte lá. Você tem um sonho pra mim. Eu não quero sair. Você não vai sair, não, Rafa. A Stephanie entrou agora. Eu tava falando com o Fernando. Que eu acho que quem sai é a Stephanie. Também não quero que ela saia. Mas a pessoa que eu quero que fique é você. Tá bom? Você vai ficar. Tomara, né? Eu não quero me afastar de você. Não ia. Hey, brothers! Grande final, hein? E aí, como é que vocês estão? Vocês estão nervosos? Sim! Bom, amigos, eu já tenho o resultado. O Brasil inteiro votou e decidiu quem não fica na casa. Todos vocês que participaram do programa Até Aqui estão de parabéns. Foram ótimos competidores. Lutaram arduamente pelo prêmio. Mas, infelizmente, um de vocês se despede nesse episódio. A pessoa que vai sair hoje se uniu com uma pessoa muito importante. Uma pessoa famosa, que tem muita audiência. O público gostou muito. Mas não foi o suficiente. Ao longo do jogo tivemos casais, brigas e muitas coisas que você vivenciou. Infelizmente, não sei se vocês vão estar preparados pra essa decisão. Mas, Rafa, você fica. E Fernando tá fora do jogo. Não! 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 Tá tudo bem, cara? Fernando, tá tudo bem, cara? Tá tudo bem? A gente tá com você. Foi legal. A gente teve uma história muito legal. Muito obrigado, gente, a todos. Zé, antes de eu ir, eu gostaria que a gente agradecesse aqui, sabe? Tipo... De novo, né? Tá bom. Obrigada, obrigada. Eu quero agradecer demais a todos vocês e a oportunidade. Muito obrigado, galera. Você agradece pelo quê? Cara, você era meu parceiro desde o início, velho. Desde o início. Agradece por alguma coisa. Não, cara. Não quero agradecer, não. Não quer, não, não quer. Só pela Rafa, tá ficado aqui, ó. É. Tá bom. Muito obrigado, então, galera. Valeu, valeu, Biel. Não, eu quero ir no lugar dele. Não, eu quero ir no lugar dele. Faz o seguinte. Eu vou no lugar dele. Ganha por a gente. Ganha aqui por a gente. Ganha esse programa. Tchau, gente. Tchau, Fernando. Tchau, Fernando. Calma, Biel. Gente, eu tô... Biel, a gente vai ficar... A gente vai ficar unido, tá bom? Tchau. Tchau. A gente vai ficar unido. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Biel. Vai dar tudo certo, Biel. Vai dar tudo certo, Biel. Vou sentir saudade, gente. Tchau. Vai ficar tudo bem, Biel. Tá, Biel. Levanta a cabeça, Biel. Tchau. Vai embora. Foi muito legal. Obrigado, Brasil. Obrigado, Bbbl. E ele... Foi muito divertido. Tchau, peixe. O jogo não para. Chegou o momento de a gente fazer uma prova de eliminação. Aonde alguém vai estar fora do programa e nós vamos definir quem são os finalistas do nosso programa. Como o Biel e o Luiz já estão classificados para a nossa final, a Rafa e a Stephanie vão ter que fazer uma prova eletrizante para decidir quem fica com a outra vaga. Por favor, podem pegar o card que está na frente de vocês e lerem a prova. Nessa prova, o participante deverá acertar a bola no balde, passar pelos cones em zig-zag, atravessar o tapete escorregadinho, pular na piscina, pegar uma figurinha do álbum Rafa e Luiz e empurrar o outro participante para fora do tapete amarelo. E não pode esquecer de segurar a bandeira. Vence o participante que conseguiu segurar a bandeira e ficar dentro do círculo vermelho. Essa prova não está fácil, hein? Eu vou vencer, eu vou vencer, mãe. É para você, eu vou conseguir. Eu vou vencer. Ju, é por você, minha irmã. Ju, minha irmã. Ju, minha irmã. Ju, minha irmã. Vai, Steph! Sai! Aqui! Agora eu estou só com vocês aí de casa. E aí, quem vocês acham que vai levar essa prova, hein? Será que é a Rafa? Será que é a Stephanie? Essa prova está muito disputada. Eu sinceramente não sei quem vai levar. Sai, Steph! Sai, Steph! Sai! 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 Obrigada, Brasil! Obrigada! Não acredito. Eu não acredito que eu vou sair assim. Parabéns, Rafa! Você é a grande finalista do BBBRL. E, damas, por favor, tirem a Stephanie. Rápido! Uhul! Eu venci! Obrigada! Boa, Rafa! Parabéns, Rafa! Que maravilha! Parabéns, Rafa! Obrigada! Está na final! Parabéns, você está na final, velho! Nós três na final! Estamos na final! Boa sorte, gente! Boa sorte, Rafa! Vou torcer por você! Obrigada, Stephanie! Boa, Tete! Foi muito bom ter você aqui, mesmo você entrando depois. É, foi fundamental a sua participação. O Dani está vindo ali, né, Stephanie? Mas eu vou sair assim, para pegar minhas coisas! Espera, Dani! É direto, hein, Stephanie? É espírito esportivo! Tchau, Tete! Tchau, Stephanie! Eu vou botar essas coisas na espera! Uma palma para ela, gente! Guerreira! É espírito esportivo! Guerreira! Estamos na final, galera! Estamos na final! É maravilha! Que bom, né? Um sorvete! E é isso! Depois de muitas eliminações, eu acho que nada melhor para comemorar esse momento dessa grande final com uma festa na nossa casa! Uhul, mais uma festa, gente! Uhul, festa nossa, galera! Nós somos finalistas! Maravilha! E tem comida, será, hein? Tem comida, hein? Tem comida, hein? Tem doce também hoje! Hum, gente, que delícia, sabe? Tem coxinha, tem tudo... Aí, bota o som, pô! Somzinho? Aham! Somzinho, ó! Eu já estava pensando aqui antes, ó, como será que o pessoal lá de fora está vendo a gente aqui agora na final, hein? Ah, com certeza! Com vontade de estar aqui, pô! O Gabi... Ai, eu estou fazendo papo, tá sério! A festa com ele! A gente estava falando que a galera estava assistindo! Não, não, o Gabi, a gente está com saudade deles! Eu também! Nossa! Manda um recado pra eles! Mas será que pode mandar? Vamos, vamos mandar um pouco pra trás! Xiii! Gabi! Todo mundo! É Fernandinho! Será que a Naldinho está vendo a gente? É Fernandinho! Pô, a Aninha também, galera! Aninha! Aninha! Aí, tá vendo? A Aninha passou tão rápido assim, né? É, eu trouxe já saiu! É, eu trouxe já saiu! Foi igual tempestade, assim, pô! A gente esqueceu de alguém, não, né? Acho que não! O Fernando? É Fernand... Fala! É Fernand... O Fernando usava todo mundo! Ali o Naldinho! Ali o Naldinho! E pra essa festa inacreditável, vocês não vão acreditar... Justin Bieber! Brincadeira! A gente não teve verba pra trazer o Justin Bieber, mas vocês vão curtir um som de Kevin MacLowd! Aqui, gente, ó! Aqui, ó! Aê! Aê! Aê, Biel! Valeu! Toca aí! A nóis! A finalista! A nóis! A nóis! Preciso que vocês votem agora, nesse momento, que a votação vai ficar aberta por muito pouco tempo, então votem agora! Em quem vocês querem que leve esse título? E dessa vez a votação é diferente! Pra você votar é muito simples! Basta você deixar o seu like e comentar quem você acha que vai ganhar! O participante que tiver mais comentários aí embaixo é o nosso grande campeão! Então vai! Comenta! Comenta! Eu, inclusive, já vou comentar aqui, ó! Luiz elimina... Aqui! Só tô botando aqui! Infelizmente, tudo que é bom dura pouco! O nosso BBBRL está caminhando para o final! Mas antes, eu acho interessante a gente fazer uma retrospectiva! Pra matar a saudade de todos os brothers que foram eliminados! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E com a gente, então, né? Não, com o Arnaldinho, a Aninha. Tô brincando, né, gente? Vou dividir com vocês. Ó, se eu ganhar, eu prometo que hoje à noite rodízio e sushi por minha conta. Fechou? Se eu ganhar, acho que eu vou comprar um jet ski, hein? Nossa, tá vendo? Ele só pensa em si mesmo. Acho que não vai dar. Vou comprar um jet ski com o prêmio. É o 10 mil e o carro zero, vendo o carro junto com o 10 mil. Ah, é verdade. Ah, pronto. Comprar um jet ski. Ah, eu acho que vou viajar, tipo, pra Dubai. Dubai é bom. Né? Vai em setembro que tem, é mais de boa o clima. É? É. Você vai também comer com a gente? Ué, se eu ganhar o prêmio, quem sabe? Vamos. E ali, gente, ali, ó, na TV. Dá pra pra gente trocar de roupa, vai ter alguma coisa. Alguma dinâmica. Ai, vamos, gente, vamos. Não pode mais cinco minutos, não, pô? Ai, vamos. E além da festa, nós preparamos um banquete pros nossos finalistas. Olha! Caraca! Que banquete é esse, hein? Tô impressionada, gente. Nossa, me passa o suco, por favor. Claro, vou pegar um gelo pra mim também, aí. Eu tomei, Biel. Maravilha. Não parem de comentar aqui embaixo quem vocês querem que seja o nosso grande campeão. Vamos agora dar uma espiadinha e bater um papo com eles, hein? E aí, finalistas? E aí, Rinaldinho? Oi, Rinaldinho! Como vocês estão? Ah, super bem, né? Nossa, tá sendo um sonho estar aqui, ainda mais com esse banquete. Muito feliz que a gente tá na final, né? Nós preparamos mais essa surpresa pra vocês. A nossa equipe fez com muito carinho esse banquete maravilhoso pra vocês se desfrutarem. A gente amou. Nossa, muito bom. Nossa, incrível. Obrigado, Rinaldinho. Obrigada a toda a produção, né? Que tá cuidando da gente. Nossa, sim. Pô, a gente tinha que brindar, hein? Vamos brindar, gente? Vamos brindar. Vamos brindar. Aqui. Ó, proponha um brinde a nós, que a nossa amizade sempre prevaleça, que a honestidade e a verdade sempre prevaleça e que a gente nunca brigue e que lá fora nós possamos ficar juntos sempre. Isso aí, BBBRL! Muito bem, gente, nós! Estamos chegando realmente no grande final. E, ó, participantes, vocês terão 30 segundos pra falar o porquê vocês precisam vencer. Vamos ser cavaleiros e vamos começar com as damas. Rafa, com você. Então, eu mereço... Sou eu, sou eu. Ah, desculpa. Sou eu. Não sei pra onde eu olho. Tá. Então, eu mereço ficar, né? Mereço ganhar esse prêmio porque eu me dediquei. Desde o início, eu tô aqui mostrando garra, força. Me dediquei nas provas. Fiquei na prova de resistência. Enfrentei conflitos, sabe? Tive que confiar com pessoas que eu não queria conviver. Tudo isso pra chegar nessa final. Então, Brasil, por favor, vote pra eu ganhar esse prêmio. Boa, Rafa. Muito obrigada. Parabéns. Muito bom, muito bom. Biel, sua vez. Tá, vou olhar pra essa câmera ali. Bom, eu acho que eu mereço meu BRL porque, acima de qualquer coisa, eu fui verdadeiro e honesto com todo mundo. Eu fiz de tudo pra poder ser o mais transparente possível com todos os brothers, com todas as pessoas que estão assistindo no Brasil. E eu me dediquei até o final, fui até a prova, não quis arrumar briga com ninguém. Eu fui até o fim dando o máximo de mim, sendo líder, sendo anjo, sendo tudo. Eu tive o meu papel fundamental aqui dentro da casa. Boa, Biel! Valeu! Luiz, 30 segundos. Eu vou olhar pra essa daqui, tá bom, Enaldinho? Bom, Brasil, eu quero muito ganhar o BBRL. Eu mereço muito. Eu enfrentei hater, a ex-namorada que a Rafa não gosta. Tive que enfrentar várias provas. Enfrentar também pessoas muito competitivas aqui dentro, principalmente o Biel, o Fernando. O Biel tá aqui na final comigo, eu tô muito feliz de estar aqui com ele e com a Rafa. Mas eu acho que eu mereço o prêmio. Então comentem aqui, por favor, pra que eu ganhe o BBRL 2024. Boa, Luiz. Boa, Luiz. Boa. Acabou o tempo, Luiz. E agora é o seguinte. Aproveitem o banquete de vocês. Vistam a sua melhor roupa. Porque daqui a pouquinho eu vou voltar com um grande resultado. De quem? Foi o grande campeão do BBRL 2024. Obrigada, Luiz. Beleza, Luiz. E vamos comer, porque depois tem que se preparar pra final, hein? Caraca, tem um biscoitinho aqui bem bom, ó. Nossa. Hum, nossa. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Gente, se eu ganhar de verdade, se eu ganhar, eu pulo de asa delta na ponte da Gábia. Pulo. Pulo. Pulo pra ainda. Eu pulo. Bom, brothers. Chegou o grande momento de definirmos quem é o grande campeão. Tô vendo aí que todo mundo tá muito bonito, bem arrumado, mas apenas um vai poder levantar esse prêmio. E aí, Rinaldinho? E aí, Rinaldinho? Rinaldinho? E pelo que eu tô vendo aqui na minha prancheta, como apresentador, eu me nomeio o grande campeão do BBBRL24. Onde que eu pego o meu carro, gente? Vamos lá. Cadê meu carro? Aê. Ei. Não. Não. Ei. Não. 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 Eu sou o campeão. Me solta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu queria um carro. Só isso. Tá bom. Tá bom. Nossa. Não posso nem ser campeão do programa que eu apresento. Desculpa. Chegou o grande momento. Sem mais enrolações, é hora da gente descobrir quem é o nosso grande campeão. Todos vocês três foram ótimos jogadores. E se estão agora sentados aqui, nesse lugar, é porque vocês mereceram esse prêmio. A Rafa chegou botando pra quebrar, mostrando que realmente mereceu ser uma finalista. Não fugiu de nenhuma treta. Enquanto o Luiz se dedicou com garra em todas as provas. Assim, mostrou sua força com muito carisma para o público. E você, Biel? Ah, Biel. Você foi perseguido, humilhado. Te jogaram pra baixo. Ficou mais tempo na xepa do que no VIP, no BBBRL. Mas está aqui, com persistência. Então, depois do discurso, a pessoa mais amada, mais carismática e merecedora de levar o prêmio do BBBRL, é você. É você. Biel Valada! Parabéns, Biel. Obrigado, senhor, obrigado, mãe. Obrigado, amor, te amo. Parabéns. Parabéns, Biel. O jantarão deu por minha conta. Valeu, BBBRL, obrigado, meus fãs. Obrigado, gente. Ele merece, né? Aí, ó, vamos lá, Biel, vamos lá, Biel, vamos morar lá fora, cara. E aí, Biel, viu o que o Eiraldinho falou? Eiraldinho, eu te amo. Parabéns, amigo. Esse prêmio é seu. Eu sou seu fã. Quem é o Zap? Quem que é o Zap, Eiraldinho? Quem que é? Você acaba de ganhar 10 mil reais em um carro novinho. Vai comemorar, Biel. Vai comemorar, que o momento é seu. Eu levo, eu levo. Aê, BBBRL! Valeu, Dani, obrigado, senhor. Obrigado, Biel. Caraca, velho. Não acredito. Obrigado. Caraca, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Você merece, você merece. Olha isso aqui, Biel. É seu, Biel. É seu, Biel, é seu, Biel. É seu, Biel. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, principalmente a Deusa, minha mãe, minha namorada. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, mesmo vocês são amizades que eu quero levar pelo resto da vida. Obrigado a todos os fãs que votaram. Eu ganhei o BBB Real de 24. Valeu. 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 Valeu, Brasil, obrigada, Biel. Valeu, Brasil. Valeu, Biel. Valeu. Ai, eu estou muito feliz por você. Muito feliz. Sério, você mereceu demais, demais. Eu estou muito feliz. Parabéns, Biel. Valeu, gente. Churrasco para todo mundo, hein? Para você também, fumaça. Valeu. E está chegando o fim, o programa mais querido da internet. Deixe aqui nos comentários qual outro youtuber, qual outro famoso você quer ver aqui, nesse canal, ano que vem. Eu sou o Rinaldin, o seu apresentador. E comentem muito para a Rafa e o Luiz me chamarem para estar aqui ano que vem, que eu preciso pagar as contas. Obrigado. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri